Se você já pensou em desistir Tenha fé e não pare de sorrir Você vai ver que o inimigo não vai entender Que o reino até mesmo chorando, ele cala por quê? Se chorar, chora nos pés do Senhor E Jesus, com o seu Consolador Eu morei, uma noite até pode ficar Mas o crente sabe que a vitória vem amanhã Bem tão grande assim Vou seguir Os braços de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se os espíritos verem os meus pés Eu vou descansar Os braços de Jesus Comigo a minha cruz Se os espíritos verem os meus pés Eu vou descansar Comigo a minha cruz Se os espíritos verem os meus pés Quando o crente está firme dos pés do Senhor Ele passa pela última Pra plantar com o louco O inimigo se levanta Vai sempre cair O crente não deixa Sempre que o reino Sempre o reino Sempre o reino Sempre o reino Eu vou descansar Eu vou descansar Os braços de Jesus Comigo a minha cruz Quem guarda-os neste chão Que a vitória tem o reino Eu vou descansar Comigo a minha cruz Se os espíritos verem os meus pés Eu vou descansar O Jesus é Jesus, quando ele está brilhando os pés de tremor Ele passa pela porta cantando o louvor O inimigo se levanta, mas tem que cair O inimigo é fechado, mas não é fazer o fim Se carimbo ao seu lado, ele não sente tão O seu brilho está protegido por um baralhão Eu só ordem aos seus anjos para crescer Eu tenho a alma desse jeito de existir Porque eu vou seguir Se carimbo ao seu lado, ele não sente tão O meu pai, com a minha cruz Direito do céu e do céu Eu vou descansar O seu brilho está protegido por um baralhão O seu brilho está protegido por um baralhão Com a minha cruz E em mim o seu brilho está protegido por um baralhão Eu vou descansar Se carimbo ao seu brilho está protegido por um baralhão Eu vou descansar Vamos à noite!